No vídeo de hoje a gente vai tá, gente, tentando entrar na casa das pessoas pra sugar o sangue delas de inteligências artificiais A gente vai falar com elas pelo microfone e meio que, tipo, elas vão responder, gente Então, é um jogo de inteligência artificial de vampiros, então bora lá, né, gente? Vamos ver como é que joga Gente, esse jogo vai ser muito legal O que tá de trás aqui com essa cara de turista no meio da noite? Como é que ele grava? Olá, então, é que eu sou motorista e eu tô precisando muito de açúcar Eu não sei o que eu falei de falar Olá, eu sou um motorista do Brasil Desculpa, mano, não posso te deixar entrar sem calça Por que você não usou roupa no começo? Eu não tenho roupa no começo Ai, meu Deus Então eu vou voltar Ai, meu Deus, gente Que coisa Tinha uma roupa no começo Não posso te deixar entrar sem calças Ok, agora eu tenho calças Ok, amigo Agora eu pareço uma assaltante Agora Não Não é nada demais Mas você deixaria esse carinha aqui entrar na tua casa Do nada No meio da noite Oh, eu acho que não Vamos lá Vamos lá, amiguita Você me trouxe essa energia de festa ou não? Festa na minha casa ou não? Vamos animar essa noite Eu trouxe essa energia de festa Por sinal, eu tenho um bolo incrível Pra nossa festa de hoje É Gente, sei lá Algo assim É isso, gente Essa vibe Ah, palavra Você trouxe um bolo incrível pra festa Disse que eu tô falando Vamos ter a melhor festa de Mostra o bolo Meu Deus, o que eu falo? Eu não tenho bolo Mostra o bolo Tá no meu carro, mano Mas aí Você me deixa entrar na sua casa A gente decora a festa E aí depois eu pego o bolo lá no meu carro Sei lá, gente É isso É, gente Eu acho que faz muito sentido Ah, você me deixou animado Com essa energia de festa Eu confio em você pra deixar entrar Mas só um minuto pra organizar as coisas Festa rolando, cara Amigo Abre a porta Claro, cara É só um minutinho Bem rápido A gente organiza tudo Tudo e pá E aí a gente começa a fazer a festa, maluco Bem essa vibe, gente Tá, vai Aí é disso que eu gosto de ouvir Um minutinho rápido pra organizar as coisas Depois um pra vibe Entra aí Ah, obrigada Vai, amiga Amigo Eu ainda vou precisar falar com ele? Ai, meu Deus Você não vai me ter deixado nessa casa nunca? Ai, claro, amigo Eu tô, tipo, muito animado pra essa festa Deixa eu entrar aí, mano A gente vai começar organizando E bora pra festa Isso aí, gente Amigo Não é nada demais Nada assim Mas me deixa entrar Calma aí, cara Tô um pouco confuso Já tô sentindo a energia Mas não devemos organizar a festa dentro de casa De qualquer maneira A casa é minha Vamos entrar aí Vamos animar isso Confuso Confuso do quê? Ai, tá Tá, amigo Vem cá Isso é pior do que a minha última pista Caramba Gente Vamos ver O que a gente vai pegar A gente é gamer Então eu quero esse fone Aí Eles não vão poder me parar A polícia não vai poder me parar Porque eu sou calva, né Por favor Olha pra essa calvície Olha que calvície linda Vamos lá, gente Vamos pra essa casinha agora Vai Rapidinho Bem rápido Olá, querido Eu não tô aqui pra consertar o meu computador, né Oh Isso Claro Eu tô aqui pra consertar o seu computador Claro Sim Eu tô aqui pra consertar o seu computador Deixa eu entrar Eu vou ser muito cuidadosa Eu sou ótima Eu trabalho isso na anos Isso aí Amiga Olá Olá, meu Anos de experiência Isso é muito impressionante, meu jovem Você já apagou a cena e tomou de um disco inteiro Só por curiosidade, sabe Nunca cometi erro E, aliás Eu sou o melhor Eu nunca cometi erros em nada Você não vai precisar se preocupar com isso Ai, que velho é chato Que velho é ruim Que bondade divina Peço desculpas Mas não vou Boa sorte com o seu histórico O quê? A velha tá com raiva porque eu sou ótima no que eu faço Oh, vovó Abre essa porta Bem, nossa Acabei de perceber Minha senhora Ah, não Ai, meu Deus Não, por favor Abre a porta Bem, Deus te abençoe Não, relaxa Fecha a porta com um olhar sério Ai, essa boi é muito chata Não, não Eu não posso deixar a polícia Ah, não Não, não Eu preciso disso Espera, só um segundo Eu vou vestir a roupa Ai, não acredito Eu perdi minhas roupas Ah, não Ok, vamos ver essa casa aqui Vamos pegar essa roupa aqui Olha Vamos pegar isso Ai, meu Deus Pega isso Ok, tô pronta Vamos lá Estou pronta Vamos ver aqui Vamos lá E aí, tudo certo? Meu colega entusiasta de criptomoedas Bem-vindo ao covil do Bitcoin Ah Claro, Bitcoin Eu já tô com tipo um milhão de Bitcoins E eu adoro essas coisas Você pode me deixar entrar pra gente ter uma conversa E pegar as Bitcoins Eu não sei Ok Ok Não deu Tudo bem É melhor assim Ah, não Uau Espera aí, meu amigo Bitcoin é futuro, mano Tá Ai, sim, cara Eu concordo muito com você O Bitcoin é super futuro Eu Não vou perder minhas esperanças Deixa eu entrar aí, mano Sim, gente Claro que sim, meu amigo Bem-vindo à festa do Bitcoin Quando eu tô de certo E entusiasmo É isso aí, gente Já tô no ramo Das criptomoedas agora É isso aí, né, gente Mais um dia Vamos lá Uau Vem cá Gente, viu o jeito que eu pulo Ai, gente O jeito que eu pulo É tão Sabe Eu acho que eu não vou pegar esse negócio aqui Que é um pouco estranho Mas Eu acho que é melhor ficar com a minha roupa Mais normal Agora eu tenho cabelo Vamos ver aqui Tá, gente Vamos vir aqui nessa porta Toc, toc O outro visitante Espera pra me interromper Minha crise existencial Que delícia O que traz aqui A minha humilde morada Ok Olá Eu sou o seu terapista Para te ajudar A diminuir As suas crises existenciais Você pode me deixar entrar? Não sei Tô assim, gente Ah, como se a terapia fosse resolver alguma coisa Mas Não despeje o seu conselho Talvez eu finge que estou ouvindo Na verdade A terapia Ela vai te ajudar Só essa sessão E você já vai estar curada E não é nada muito chato Então Me deixa entrar Ok Ok, gente Ah Uau Calma Hipster Eu não preciso ter Eu não compro terapia Então Você pode sair gentilmente Antes que eu feche a porta na sua cara Ok Ela não gosta de terapia Ok Eu não deveria ter fingido Que eu era um terapista Ou algo assim Mas aquela vovó Ela ainda tá me tirando do sério Porque ela não quer Qual o problema dela? Tá, entregador de pizza agora Vamos lá Qual é dessa roupa, garoto? Não tô interessado nas suas palhaçadas Deu fora antes que eu chamei a polícia Na verdade Eu sou um advogado E Ok, vamos ver Não tenho tempo pra sua Não tenho um leves Ok Ok Ninguém gosta de mim Eu acho que eu já entendi Ah Gente Eu realmente não acho que eu consiga Entrar na casa dessas pessoas Porque elas são irritantes Ok Vamos lá Gente Que pessoa Chata Vamos ver Você é um Tapa Que Qual a ideia Parceira Nós vamos melhor abrir o jogo Se não vou abrir outra coisa Sabe o que é meu parceiro? Eu tô aqui com as coisas que você encomendou Tem que seguir as regras Mas é sério É só de madrugada Só essas coisas Eu tenho que meio que É Ser convidado Então Gente Ah Se você tem algo a dizer Venha ao ponto Pegar atrás Deixar atrás Deixar atrás Deixar atrás Beleza A gente Parece ser comandos bem fáceis Então Vamos vir aqui rapidinho Ah parceiro Então Essa sua arma aí Eu cheguei com a nova encomenda de arma É de graça parceiro Então Deixa eu entrar na tua casa Que eu já te dou rapidinho É isso gente Calma lá amigo Você acha que eu posso simplesmente entrar aqui e fazer as dizências Eu não aceito nada de graça de ninguém O acordo foi cancelado Gente Esse jogo é impossível Não É rapidinho Me deixa Vai Rapidinho Escuta aqui garota Eu não preciso de esmola de ninguém Pega tua De graça Ok Ele não quer História Tudo bem Eu vou voltar pra aquele cara lá E vou fingir que eu sou entregador de pizza Eu acho que isso vai dar Muito certo Mas ele não gosta desse tipo de roupa Então eu posso ir na casa De outra pessoa Que eu já assaltei Essa casa ali ó É muito boa Opa O policial não pode me ver Ah não Deixa pra lá Eu não vou usar shift Ok Eu vou conversar com ele Bom 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 O que temos aqui O que Um incrível que você está rodando por aqui Ok Deixa eu pensar Eu estou aqui Ok Desculpe cara Eu tenho ansiedade E eu estou fazendo a minha caminhada matinal Só que aí não deu tempo Então eu estou fazendo de madrugada É isso É isso gente Ansiedade né Bem isso não é desculpa pra estar aqui no escuro Você tem alguma prova pra sustentar a sua história Eu tenho Meu terapista falou comigo ontem E falou que eu deveria começar as minhas caminhadas pra me sentir melhor E eu tenho a prova Pronto é isso Tudo bem Mostra minhas provas então Não tente fazer o procurador se arrependerá Ah sim O nome do meu terapista é Paulo E é só você falar com ele E ele já vai te mostrar Tudo certinho Ok Paulo nome comum né Todo mundo tem o nome Paulo Sim Paulo Você disse Vamos verificar isso Me dá as informações de contato Ele fala É a ligação agora mesmo Ok Ok Assim É o que o problema É que eu não levo o celular Pras minhas caminhadas Porque ele disse que isso aumenta Na minha ansiedade Eu só estou falando O que o meu terapista me recomenda Pronto Gente Só espera que eu acredite nessa história Sem telefone Sem evidências Parece que você está inventando desculpas Hora de ir comigo pra delegacia Não Pera Eu Tenho um papel Com as informações do Paulo Ok Relaxa Sim Eu não tenho Tá Finalmente Alguma cooperação Mostra esse papel E faça isso rápido Estou perdendo a paciência aqui Papel Claro Claro Que eu posso mostrar o papel Eu só Te tá No meu carro Mas Relaxa Tá tudo bem Porque eu vou te mostrar Gente Eu não sei O que eu falo Boa tentativa Mas eu não caí nessa Não Relaxa Eu tenho papel Tá aqui no meu bolso Relaxa É porque eu precisava pegar meu celular Dentro do meu carro Mas não tem problema Eu tenho papel Eu tenho papel no meu bolso É que eu queria pegar meu celular No meu carro Pra poder mostrar mais informações Sobre o Paulo E ter mais provas Mas tudo bem Eu te dou o papel Eu não sei Eu não sei o que eu tô falando Gente Por favor Só acredite Tira esse papel devagar Nada de gracinha Você não vai se arrepender Pra ver se é sinal de Paulo Pode confirmar Sinal de Paulo Ok Então eu vou falar As informações dele O nome dele é Paulo da Silva Santos Ele é um terapista E ele mora Nesse bairro Entendi Do Paulo da Silva Santos Desse bairro Parece que eu consigo Verificar isso Informação Verificação adicional Claro Paulo da Silva Santos Mora nesse bairro E ele é terapista E por sinal A terapia dele É muito boa É isso gente Por favor Eu só tô fazendo Minha caminhada Vou ligar pro Paulo Pra ver se Meu Deus do céu Tá ele vai ligar pro Paulo Então você vai me deixar embora Sim ou não Claro mano Pode ligar pro Paulo Ele é muito gente boa E ele vai te ajudar também A diminuir na sua ansiedade E problemas de raiva Eu não deveria ter falado isso Gente Eu não deveria ter falado Sim sim Veremos sobre isso Ora eu vou deixar você aí Mas não faça me arrepender Lembre-se de nada Mais caminhadas noturnas Sem prova adequada Agora saia daqui Ok Caminhadas noturnas É isso Vamos lá gente Eu vou vir aqui rapidinho Vou pegar essa roupa Porque eu tô precisando de uma roupa Mais assim Assim pras pessoas Pelo visto Me levarem a sério Então é isso Sem mais Caminhadas Porque né Mas a vida é difícil né Vamos ver aqui Ah não Ok Vai Ah não Tenho que vestir a minha roupa Ai meu Deus Veste a roupa Tá Toque Vamos lá O que diabos você quer Não tá vendo que eu tô no meio da minha criança especial Tá tudo bem Se acalme Se acalme Porque hoje eu estou aqui Com a melhor notícia da sua vida Vamos amiga Eu tô com a melhor notícia Oh por favor Como se você pudesse ter uma notícia Mas lá em frente Soltou de ouvidos Você Acabou De ganhar Num Sorteio Esse é o sorteio Mais novo Que todas as pessoas do bairro Estão participando Gente Eu não sei se eu deveria ter falado isso Pra ela Que legal Então eu ganhei o sorteio Que todos os vizinhos estão participando Mas parece muito emocionante Ou especial pra mim Tenta de novo Ok Ela falou pra eu tentar de novo Ela tem crise existencial E ela quer colocar os problemas dela em mim Eu não fiz nada Pra sua crise de ansiedade Ok Existencial Ou algo assim Vamos lá Isso não parece muito emocionante Pra mim Ok Mas você vai estar ganhando 10 trilhões De reais E é o dinheiro Mais bem visto Da sua vida Ok Então Tá gente Vamos refazer isso Então É Você acabou De estar ganhando Um sorteio De 100 mil reais Isso vai ser a coisa Mais emocionante Da sua vida Você vai poder comprar O que você quiser Todo mundo da vizinhança Você só sabe Vamos lá Vai Ela deve estar emocionada agora Vou estar sério Com mim Na loteria Isso é Realmente incrível Quer dizer Finalmente posso comprar Aquela guitarra Que eu tenho de olho Mas todo mundo Salve Você não Não posso manter segredo Pelo menos uma vez Olha Se você quiser Eu posso manter segredo Pra você Sobre tudo isso E É que tava todo mundo Participando Mas se você quiser Ninguém precisa saber Que você vai comprar as coisas Eu posso manter Esse segredo Pra você As pessoas estão Participando Mas Eu posso Eu posso manter O segredo De quem ganhou Vai dar super certo Pra você Sério É isso gente Vai Ela tá muito feliz Olha Tudo bem Se você puder manter Esse prêmio da loteria Acho que conversaremos Só não conte pra mais ninguém Entendeu Tá Ela vai me deixar Entrando dentro da casa dela Ou algo assim Tá gente Ela já Eu já tive o suficiente Dela Ela é muito chata Olha Ela é pulando Não Eu não quero ter de você Vem cá Claro que você Me intimidaria sim Gente Ela tá sendo Chata E Eu não posso fazer nada Eu agora sou Uma nova mulher Vamos lá gente Eu agora Vou dar em cima De alguém Vamos ver aqui Vamos ver Tá Vai ser essa casa Aqui mesmo Ah essa casa Aqui é da avó Velha Ruim Vamos ver Olá minha querida Que surpresa encantadora Você estava Como Que 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 vó depressiva Como eu posso te ajudar Olá Olá Senhora Então É porque Na minha casa Tá faltando açúcar Eu queria muito saber Se você pode me emprestar Um pouco de açúcar Pronto Falei Bem fácil Gente Ah 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 Açúcar Claro queridinho Ficaria de feliz Mas deixa eu avisar Se você Você tem certeza Que tá pronto pra isso Eu não ligo Pra O Jeito do açúcar É porque A minha mãe Ela tá muito doente E ela desmaiou Porque precisava de açúcar Ai nossa Isso aí Ficou ruim Não Deveria ter mentido assim Mas já foi né Oh querido Meu coração Pra sua pobre mãe Vamos buscar o açúcar Mas promete que vai cuidar Sim Sim Eu tô cuidando Bem dela Eu vou Eu prometo E vai dar tudo certo Eu só preciso do açúcar Não tem problema Ok né gente Vamos ver O que essa velha vai falar Ah Fico tão contente Em ouvir isso Seus entes queridos Mas antes de pegar o açúcar Pra você Uma colherada De doçura Pode dar até Os dias mais sombrios Um pouco mais brilhantes Eu concordo com você As pessoas tem que ver O lado bom da vida Sabe Eu sou uma pessoa Muito Desse tipo Ahm É gente Eu acho que essa avó Ela vai achar legal isso Oh minha querida Você tem um coração Tão doce quanto açúcar Você É a pessoa Que Por que você não entra Eu vou pegar Uma xícara de chá Enquanto conversamos Sobre o lado brilhante Das coisas Ah Eu achei ela fofa Dessa vez Ah Gente Ela é um amor Que pena Você não quis me aceitar Antes vovó Onde estão minhas agulhas A xícara de tricolor Ah gente Dessa vez Eu fiquei até com pena Mas eu vou fingir Ser uma vovó Mesmo gente Mas é porque eu quero Eu quero fazer Uma dessas coisas Eu vou fingir Que eu sou uma menina Então eu não posso ainda Gente Eu vou até pegar Esse óculos Eu acho que vai ficar legal Olha a minha Outfit Eu sei lá gente Vamos lá Consegui a Vovó Já tava na hora né Ai meu Deus Tomara que aquele policial Não venha até mim Por favor Senão eu vou ter que Me explicar tudo de novo E eu não tô afim Tá Ok Coloca tudo de volta Toque toque Não Meu cabelo Eu tô careca Ok Veste Toque toque Amigo Abre a porta Meu Deus Eu esqueci Que era esse cara Eu vou usar A desculpa De que Ele ganhou Sei lá Alguma coisa Uma viagem Olá senhor Eu vou te avisar A melhor notícia Da sua vida Você acabou De ganhar Uma viagem Pra Miami Então tá né gente Vamos ver Não tenho tempo Eu sou as bobagem hippies Pegue o seu golpe E saia da minha varanda Antes que eu chame a polícia Que cara chato Impossível Esse cara Cara É Literalmente Impossível Ele é muito chato Ele acha que eu sou uma hippie Porque eu tô usando Ai meu Deus Eu vou ter que colocar uma roupa melhor Se eu quiser falar com ele Vamos ver aqui O que temos Vamos bater na porta Nessa casa Essas pessoas Abrir Opa Esse cara Isso não é floricultura Camarada Olá É porque Eu achei que Essa era a casa Do meu namorado Sei lá Gente Ahm Então você acha que você Simplesmente Pode me dizer Bem Essa não é a casa Ai meu Deus Não Eles são muito Difíceis Tanto faz Eu não vou ficar mais aqui Eu vou lá pra outro lado Esses povos São muito chatos Eu cansei Dessa vida Vamos lá Vamos pra essa porta Ai mulher Bem bem O que traz uma floresta Com você Porta Essa hora Tô imprópria Fale logo Eu não tenho o dia todo Tá gente Ela não sei Ela não parece ser muito humilde Então né Olá Então Eu estou aqui Para vender Roupas chiques E de luxo Você estaria interessada Por algum motivo? Hum Vamos ver gente Roupas de luxo Você diz Saiba que eu tenho Um gosto requintado Só gosto das coisas Mais chiques Ah Sim Claro Claro Eu sei Roupas de luxo Das coisas mais chiques Você gosta por acaso De Balenciaga Gucci Eu ia falar mais Só que Não deu tempo Hum Vamos ver Do que ela gosta Balenciaga e Gucci Você realmente Seja em a Glossice social Que eu levo Mostre suas melhores peças Não perca meu Ah Ok Claro Claro Aqui eu só tenho Coisas da Chanel E de passarela São Extremamente limitadas Mas como eu vi Você tem boa classe Eu vi Tá gente Vamos tentar Aqui agora Eu acho que eu consigo Entrar Chanel e artigos de passarela Agora você tá falando Minha língua Entre-me E vamos ver O que você tem Qualidade é a palavra-chave Não aceitarei Nada menos Do que perfeição Ok amiga Vamos lá Para as suas roupas Gucci Sabia gente Ela não parecia Muito humilde Vem cá Eu quero falar Com seu gerente Já era amiga Já era Agora Eu estou Apresentável Uma mulher de luxo Hum Vamos ver aqui Agora Eu vou voltar Para a porta Daquelas Pó Ele não pode Me ver Aquele policial Gente Se ele me ver Já era Eu vou fingir Eu vou começar A me esconder Por aqui No meio das casas Para ele não conseguir Me ver Assim vai dar Muito certo Gente Vim aqui Tá Vamos ver Alô menina Olá Karen Meu Deus Qual a novidade Tô tão animada De ver Qual a fofoca amiga Amiga Você não sabe Oi Mili Então Tem uma fofoca Muito Boa Prontinha Para você Vamos Vamos ver Como é Ai meu Deus Tô prontinha Para focar as consulentes Conta 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 E é algo Sobre Aquela menina Que a gente Sabe Não gosta muito Ela fez uma coisa Muito Vamos ver Gente Estou cansada De tanto drama E energias negativas Não precisa Te vejo por aí Não é espaço Para negatividade Aqui querida Até mais Ok Ok Gente Vamos lá É rapidinho Mili Não Hashtag Apenas vibes Positivas Isso é sério Isso é sério Vestir bastão policial Opa Isso não é muito legal Eu não posso vestir um bastão policial E ficar por aí Tá vai Eu agora tô com outro look Totoque Espera Desculpa Querido Mas estou Sem fofoca As fofoca não é mais comigo Arrasa E a gente se fala depois Tchau Eu não quero mais Contar fofoca Ok Eu vou vestir meus Óculos de sol E agora eu vou pra casa Daquele cara Mesmo Eu já tô cansada Disso Ninguém Ninguém me deixa Entrar na casa Deles Como isso é possível É rapidinho Vamos lá Ai meu Deus Gente Eu sem querer Tirei a minha roupa E eu vou logo Com esse bastão Porque eu quero muito Na casa De uma pessoa Bem específica É A gente tá Opa Não 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 Ok Tá tudo certo Gente Vamos vir agora Na casa Daquele homem Velho Chato E nojento Opa Gente Por que eu sempre faço isso Tá Vai A Tá gente Vamos lá Vamos amigo Abre Ótimo Mais uma interrupção Na minha noite tranquila O que você quer Karen Fale logo Eu não tenho a noite em toda Ou não seja Todo mundo nos conhece Olá querido Eu queria saber Se eu poderia Entrar nessa casa Pra gente ficar Eu não sei Absolutamente não Karen Eu não te conheço Certamente não quero Você dentro da minha casa Deus Ele é uma pessoa Difícil Ah Ele é um boomer Eu acho que eu também Tenho que me fantasiar De boomer Nada melhor Do que aquele Karen Ok né Vamos ver aqui Olha Eu vou Aqui Como uma mulher De negócios Pra aquele Pra aquele negócio Lá Vou colocar meu bastão Policial E eu tô indo Pra aquela casa Velha Sem graça Chata Que ninguém gosta Desse cara Na minha Vizinhança Vamos lá Aqui Quem é você Oficial Que você tá fazendo Com a roupa toda Se eu resolveu Buscar o oficial Tá na casa errada Na verdade Eu não vim Pra buscar a confusão Eu sou uma de você E Eu só estou vestida assim Por causa Do Método novo Ok Hum Ah Entendi Então você é um de nós Né bem Os divórcios me deixam Qual novo método Você tá falando Ai meu Deus Será que eu falo O que que eu falo Bom É um método Que você pode ganhar Milhões Por mês E eu Já estou conseguindo Se você quiser Eu posso te ajudar Nisso Vamos ver aqui Você chamou minha atenção Parceira Mas tem que ser honesta Não estou muito Desinteressado Em Isso não é Algum tipo de armadilha Na verdade Isso não deixa Rastros de Suspeito Porque a gente tem Esse método Ele é bem Sabe Confiável E não é armadilha Ok gente Vamos ver Se tá dando certo Bem você apresentou Um argumento convincente Agora precisa ser Casteloso Que não se lançem as segras Mas sobre esse método Ok Ok Bom A gente tem uma equipe Bastante grande A gente tira rastros E não é Nada muito Pesado Na verdade É bem fácil Vamos ver aqui A gente tem Uma equipe grande Tudo bem Tudo bem Você me convenceu Entra Vamos conversar Negócios Tá Ok Ok gente Eu acho que Agora deu certo Gente Ai ai Ele é um boomer Mas aí A gente Eu sendo um boomer Eu fico Bom também Eu não vou dormir Com os vampiros Ai ai Gente Boomer Eu acho que agora Gente Eu tô muito boomer Também Agora a gente já pode Voltar pra aquela Casa lá Daquele Sem mãe Mal amado Porque eu tô com vontade Gente Ele pra mim Virou um negócio Assim Ah Facebook Ok Vamos lá Ah O que já Você quer na hora Indecente O que é Esse cara Ele é o pior Oi Qual o seu nome Então Eu vim aqui Para uma entrevista Do Facebook Que eu sou lá Muito famosa Eu tenho tipo 10 milhões De seguidores No Facebook Sei lá Algo assim Ah Não tenho tempo Eu sou Eu vou baixar De redes sociais Ai Deus Gente Ele é muito Chato Tá Gente É Eu vou Só ir embora Daqui Vamos só Vim aqui Olha Rapidinho E eu acho Que eu vou Vestir isso aqui De novo Porque Não né E eu acho Que eu Tive uma ideia Gente Eu vou usar Essa roupa Completamente De novo Porque eu acho Que se por algum acaso Se a polícia Me pegar Não vai ter problema Porque eu tô vestida Praticamente de polícia Então é Vamos lá Aqui agora De novo Eu acho Que essa casa A gente não foi A gente foi Eu acho Que eu poderia Vestir essa regata E isso aqui Eu acho Que fica mais legal Com esse cabelo Não sei Agora eu já tô Escolhendo roupa Eu quero Fazer a minha outfit Ficar muito legal Meu Deus Oh não Ok Bem 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 O que temos aqui Um fashionista Andando por Um braço Policial Gostaria de te explicar Ai meu Deus Eu tô fazendo um vídeo Pro youtube E bom É de moda O meu canal Eu tenho tipo 2 milhões de inscritos É isso Ahm Eu não sei Moda Pra um canal do youtube Que tipo de moda Estamos falando aqui Vou fazer a prova De esses 2 milhões de inscritos Um canal de moda Sim É sobre dicas De como se cuidar E como se vestir E eu adoro Fazer esses vídeos No caso Hoje é mais Dicas como cuidar Sobre se vestir Melhor você não desperdiçar O meu tempo Qual é o especial Sobre o vídeo de hoje Bom Eu prometi pra eles Que no especial De 2 milhões Eu estaria fazendo Um vídeo Às 3 da manhã Porque dá muita visualização Somente isso É isso Gente É isso Eu estou fazendo Fazer um vídeo Às 3 da manhã Pra uma pessoa especial Parece um pouco estranho Mas Ok Continue Obrigada É pro meu canal E realmente É muito importante Pra mim Desculpe Por desperdiçar O seu tempo Tá gente Vamos ver aqui Melhor fazer Valer a pena Fashionista Não gosta de perder tempo Mas Se esse vídeo Mostrar algo bom Ok Amigo Tá Eu já entendi Agora A gente já pode parar Talvez eu te deixe Estacatar Sim Eu estou fazendo Esse vídeo De 2 milhões De moda Às 3 da manhã Para os meus inscritos E se você quiser Eu posso até Te divulgar O seu trabalho Para você Ganhar um aumento Se você quiser Eu posso até Divulgar o seu trabalho Para você ganhar Um aumento E tal Porque assim É Influencer Obrigada Viu Gente Eu não Meu Deus Agora sim Se você quer Realmente usar Influência Para Então Ok Vamos ver O que você pode Fazer Fashionista Me assume Alguns resultados Ai meu Deus Por que eu fiz isso Claro que eu posso Te promover Porque assim Eu sou uma pessoa Muito boa Eu gosto de ajudar As pessoas Eu posso Aumentar o seu salário No meu vídeo E é isso Eu Sim Claro Eu posso Te promover Seu trabalho Eu vou pegar A um dos meus Cameramens A gente quase Ainda nem começou O vídeo Meu Deus Gente Ok Amiga Já chega Por favor Deixa eu ir embora Traga sua câmera E vê Mas nada de brincadeira Se você está me enganando Vai se arrepender Mãos à obra É ninguém participar Do meu vídeo Você não tem trabalho A fazer Claro Claro Eu vou pegar O meu celular E vou ligar Aqui pro meu Cameraman Idiote Você vai adorar Ele é muito Gente boa Gente Ai meu Deus Eu não sei mais O que fazer Entendi Se eu me sinto De me Se eu sinto De me Sinto Ok Vai Faça Fazer esse vídeo Considere-se Com sorte Dessa vez Eu estou com muita Sorte Hoje Relaxa Ai meu Deus Gente Isso foi Difícil Tá Vai Vamos ver Aqui Vamos ver Essa casa Ah É uma Médica Bem Bem O que te traz A minha humilde Morada Essa Hora Imprópria Ela Doutora Vick Ok Ela é com certeza Médica Doutora Eu estou tossindo muito Eu estou passando muito mal Os hospitais não estão abertos Eu preciso de você agora Eu vou passar mal Ok Gente Tá assim Um momento inconveniente Não acho Boa sorte pra você Que eu tenho algo Mas vai te custar Eu posso te pagar 50 mil reais agora Porque eu sou muito rica Sabe Eu trabalho com moda Claro Por favor Me ajude Tá Eu acho que agora Ela pode me ajudar Vamos ver Gente Moda Vem Dinheiro Fala Suponho Vamos nos Descreva seus sintomas Nossa Ai meu Deus Claro Claro Eu estou com Dor de barriga Eu estou com dor de garganta Eu estou com muita tosse Eu estou me sentindo assim Muito mal hoje Eu já acordei muito mal Desmaiei Ai gente Pelo visto o dinheiro vai dar certo Você não é um desastre ambulante Esmaiado e tudo mais Eu posso te dar um médio perfeito Entre meu querido Vamos cuidar de você Muito obrigada O pagamento Já vai ser agora Tá bom Só me deixa entrar E ai eu já te pago Ok gente Vamos ver Ah agora estamos falando Meu amigo antenado na moda É sempre só falar de moda gente Mas as pessoas já ficam Uh Melhor valer a pena Vamos ver aqui gente Uaaaa Tá Meu seguro de responsabilidade Se eu não cobrirá isso Ok gente Agora Eu irei ser Médica né Nada melhor do que uma médica Olha isso Que momento conveniente Vamos colocar aqui agora O cabelinho dela Nossa eu estou até bonita Olha isso gente Olha meu Outfit novo Termômetro em forma vermelha Não eu estou bem Meu Deus Por que a vizinhança Do meu bairro Está me seguindo Shift 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 Ai pronto A vizinhança Não está mais aqui Tá vai Vamos lá Coloca as roupas Porque pelo menos Se eles vier Aí já tem como né Vamos vir aqui Vamos sair correndo Por esses Por essas bandas Para ninguém me ver Ai pronto gente Eu não sei por que Eles falaram isso comigo Tipo uma pessoa tão Como eu Uma médica Ai meu Deus Calma Eu não sou uma estranha Eu sou uma assistente virtual Para te ajudar Ok Que pessoa estranha Claro Eu não te achei estranho Por sinal Por sinal Eu achei que as asas No seu look Deu o toque final Sabe Que Look Bom Tá gente Vamos ver aqui Vamos ver aqui Toque final Sabe Ah asas Eu não tenho asas Realmente Não apressivo Você pode me explicar Por que está aqui Nada muito casual Mas Sua mãe Ela me pediu Para vir até a sua casa Para fazer um check up Não é nada demais Ok Ele parece Assustado Minha mãe te viu Bem Suponho que esteja tudo bem Então Posso ver Alguma verificação De identificação Claro Tá aqui Olha No meu Terno Jaleco Né A minha identificação É basicamente isso Claro Vou dar uma olhada Rapidinha Na sua identidade Você pode entrar Para a consulta Mas por você Gente comigo Sou um ser delicado Sabe Claro Se minha mãe Sua mãe Meu Deus Gente Tá Pera aí A gente vai refazer isso Tá Vamos lá Gente Claro Sua mãe Ela já falou Para mim Sobre isso Eu sou muito gentil E delicada Ok Posso entrar E a gente começa Então bora lá Gente Vai rapidinho Me deixa entrar Me deixa só entrar Ah Você é móvel E gentil Maravilhoso Por favor Entre Vamos começar O check-up Ok Gente Ah Eu posso Muito bom Fred frágil Gente Ele é frágil O bichinho Eu não sei Por que ele tá usando As Mas é Tá tudo bem Preciso de um vampiro De suporte Eu estou aqui Fred asas Eu vou pegar Minhas asas E agora Eu estou Indo embora Gente Do meu vídeo Porque Foi esse vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Se inscreva-se no canal Caso você ainda não for inscrito Que eu posso fazer uma parte 2 Se tiver muito like No vídeo Gente Não esqueçam de deixar o like E tchau gente Comentem aí Fred Gente E aí